Mas você, como filho de Israel, sabes que fomos escolhidos por Deus em toda a humanidade para sermos a nação sagrada e por isso nos deu a lei o Torá, que é a lei da vida. Temos que separar dos pecadores e sermos puros e justos. Mas quem é justo aos olhos de Deus? Qual é a essência da lei? Ó Israel, devemos amar o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Este é o grande mandamento. Você disse bem, não está longe do reino de Deus, mas há um outro mandamento semelhante a esse. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas quem é o próximo? Aonde ele está? Aonde? Deixe-me passar! Deixe-me passar! Deixe-me passar! O que ela está fazendo? Essa mulher não deveria estar aqui. Aqui não é lugar para você, mulher. Saia já daqui. Você está profanando este lugar. Deixe-me passar! Mas Rabino, você sabe que tipo de mulher ela é? Por favor. Se me corte a decisão. Se me corte a decisão. E toda língua proclamará E toda língua proclamará E Jesus Cristo é o Senhor Nada poderá me abalar Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Nada poderá me derrotar E Jesus Cristo é o Senhor Quero viver Tua Palavra Quero ser ceia do Teu Espírito Mas só te peço Livra-me do mal Quero viver Tua Palavra Quero ser ceia do Teu Espírito Mas só te peço Livra-me do mal Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória tem um nome e é Jesus Nada poderá me derrotar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória é Jesus Quando eu cheguei aqui Vocês vão lavar meus pés com óleos Ela porém lavou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos Mulher Teus pecados Eu sei que são muitos Estão perdoados pela grandeza do teu coração Vá Não pegue mais Vá Vá E aí 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 Vá E aí